Chegou esse momento que eu nunca pensei que eu teria com vocês, a fuga das galinhas 2. Eu, desde criança, era viciada na fuga das galinhas 1. Nunca que eu pensei que 23 anos depois eles iriam criar a fuga das galinhas 2. E eu achei, assim, muito interessante, vi alguns canais falando do filme pra ver mais ou menos, assim, se tiveram a mesma opinião que eu. E sim e não ao mesmo tempo. Porque eu acho, assim, que esse filme tem várias camadas. Então, não basta a gente só olhar ali pela primeira camada, senão, né, é diferente. E também, claro, eles quiseram, acho que, amenizar um pouco, porque o primeiro filme pra uma criança é realmente muito traumático, né? Eu assisti, reassisti o 1 agora e, nossa, eles falam de morte, de tirar o pescoço e a senhora Twig é louca, né? Então, eu lembro que eu odiava ela. Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso aí era pra uma criança assistir e cheia de piadinhas, assim, de adulto, né? Então, realmente, assim, muito chocante. E aí, agora, eles resolveram fazer uma parceria com a Netflix, que antes eles eram da DreamWorks, né? E não teve diferença nenhuma. O que manda mesmo é a empresa lá das massinhas, que até eu ouvi dizer que vai fechar. E isso é muito triste, porque eu amo filme de massinha com stop motion. Eu acho isso muito, muito legal. Então, eu espero que não feche, que continuem tendo esses filmes, né? Mas, vamos lá. A Fuga das Galinhas 2, eu achei, assim, muito interessante, porque tem várias ideias que se contrapõem com o sentido do primeiro filme, né? Porque a Ginger, ela sempre foi uma galinha que ela queria liberdade. E ela queria liberdade pra ela e pra todos, né? Só que aí, agora, ela tá lá naquela ilha maravilhosa, junto com o Rocky e com as galinhas. E eles tiveram um bebezinho que é a Molly. Só que aí, o que ela se tornou? Ela se tornou uma mãe superprotetora, que de jeito nenhum quer que a Molly conheça os humanos. Então, a Molly só vive ali dentro daquela ilha, vamos dizer assim. É tipo um cativeiro, vamos dizer assim, né? E ela não tem liberdade pra ir do outro lado da ilha, onde tem os humanos. Só que começam a aparecer uns caminhõezinhos, como as propagandas de uma granja feliz. E aí, que a coisa começa a esquentar, porque a Ginger fica muito nervosa, porque ela sabe que a Molly tem aquele espírito dela de aventureira e de querer a liberdade, que é a mesma coisa que ela queria no primeiro filme. E a Ginger não percebe que o que ela tá fazendo é prender a Molly. E que uma hora ou outra, a Molly vai querer fugir e vai querer se soltar, que é assim como ela fez, né? Então, acontece ali umas coisas, eu não quero dar muito spoiler, mas isso aí já todo mundo falou e tá na sinopse também. A Molly acaba atravessando, né, pro outro lado pra descobrir que granja feliz é essa, porque eu acho que na cabeça deles, né, era como se fosse um parque de diversões pra galinhas, tipo isso, né? E aí ela até faz uma amiguinha enquanto ela tá indo e tudo mais, e até elas chegarem lá, tudo são flores, só que é uma fortaleza impenetrável que ninguém sabe quem que comanda aquilo ali, né? E é muito estranho, porque parece um covil secreto subterrâneo que é muito difícil de entrar, tem umas quatro portas até tu conseguir entrar, vários guardas, então seria impossível. É muito diferente daquela granja que a Ginger tava lá no primeiro filme, que era só uma cerquinha. Essa aí realmente seria impossível de entrar ou sair, sem ser direto pra granja. E aí vai passando o filme e a gente vai ficando naquela expectativa, naquela expectativa, e eu vi um vídeo até que eu achei legal, que muitas pessoas que assistiam a Fuga das Galinhas, né, ao primeiro, agora são pais, né? E ver isso de um olhar de um pai é realmente muito angustiante, porque tu tá, né, se colocando ali no lugar da Rocky e da Ginger, que eles estão perdendo a mole, o que que eles vão fazer? E aí passa a ser aquela coisa, assim, antes a Ginger queria conseguir resgatar todos, mas agora pra ela já é suficiente resgatar só a mole. Só que a mole já não vai ser assim, né? Então, agora eu vou dar uma partezinha aqui com spoilers, pra quem quiser saber, né, e pra quem quiser comentar aqui comigo nos comentários. Eu achei muito interessante botarem a senhora tweet, mas eu acho que... Eu não entendi bem, assim, o visual dela, porque eu acho que quiseram modernizar ela, alguma coisa assim, achei interessante ela ter se divorciado do marido, só que ela arranjou o marido praticamente igual, e também rico, assim, né? Então, não sei. Eu achei legal, eu achei que poderia ser um pouquinho diferente, poderia ter essa volta dela, assim, pra dar de cara com a Ginger, como aconteceu, mas não tanto, assim, fantasioso, né, porque, não sei, foi muito fantasioso, e eu gostei, não sei se seria legal fazerem outra sequência, eles deixaram meio que, né, ali, mas, não sei. Acho que a gente pode parar por aí, né, que já tá bem legal. Então, eu gostei bastante, eles usaram computação gráfica também, junto com as massinhas, então, não foi só o stop motion, mas, eu adorei.